Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre quem ao contrário não está nada a força. Carinhosamente, boa noite aos amigos de todo o Brasil. No ar mais um programa Ampla Visão, aquele compromisso de todas as semanas para falar com vocês a respeito deste assunto tão interessante, que fala de espiritualidade. Pode chegar aqui, Sérgio, pode chegar aqui. Chega aqui, chegou na hora, pegou aquele engarrafamento paulistano, né? Fica aí à vontade, seja bem-vindo. São Paulo é até aquele negócio de uns engarrafamentos que são terríveis, né? É verdade, ainda é mais véspera de Natal. Mas, meus amigos, eu quero, neste início de programa, relembrar alguns amigos telespectadores que a doutrina espírita não admite uma essa coisa chamada fanatismo. Não tem sentido espírita fanático. Por que que eu quero dizer, por que que eu digo isso? Porque algumas pessoas, embora com muito carinho pela gente, com certo afeto, às vezes passam um e-mail para nós, mandam uma carta, longa o telefono, mandam um fax, com aquela conversa do isto não é espiritismo. Gente, tem sentido nós, espíritas, nos conversarmos, nos dialogarmos somente sobre espiritismo? Nós somos cidadãos do mundo, do Brasil, do município onde nós vivemos, do Estado, e falamos sobre diversos assuntos. Nós podemos falar sobre futebol, para quem gosta de futebol, quem gosta de jogar em loteria, eu não jogo, mas quem gosta tem o direito de falar sobre a mega-sena acumulada, sobre essas coisas todas. E falar sobre vários assuntos, sobre televisão, esses negócios todos. Então, é preciso nós tirarmos um pouquinho essas coisas de que o programa do Alamaro, como algumas pessoas se referem, tem que ser como se fosse uma santa missa. Sempre a mesma coisa, apenas fazendo discurso religioso. E eu já disse, eu não gosto de fazer igrejismo. Não faz o meu estilo, não é coerente, não é o que a maioria dos nossos telespectadores quer ouvir, não é o que eles gostam. Eu quero dizer para alguns amigos que a entrevista com o doutor Laí Ribeiro teve uma repercussão extraordinária, embora ele não seja necessariamente rotulada do espírita. é palestrante também do Centro Espírita da Perseverança aqui em São Paulo. Foi um espetáculo a quantidade de mulheres que se beneficiaram, que disseram gostar das instruções que ele deu sobre aquela questão da... O negócio do hormonal, Tina, como é o esquema? Aquele... dos hormônios, como é assim? Programação hormonal que está aí na moda, como é? Reposição hormonal. Então, ele deu orientações, é um cardiologista, é um médico, é um clínico, é um homem de uma experiência muito grande também no exterior. É uma orientação médica que muita gente precisa ter. Não tem sentido um espírita achar que todos os problemas que ele tem são de ordem obsessiva, porque nem sempre tem coisas de ordem médica. E não pode também radicalizar, dizer que todo problema é de ordem orgânica, porque não é. Então, gente, para com esse negócio, isso não é espiritismo, isso... Eu posso mostrar, se eu descobrir uma coisa nova, que eu sei que é maravilhoso, uma novidade, uma coisa boa para o lar das pessoas, uma panela que inventaram aí, que faz uma comida, ela tem um alto tempero, que quase qualquer comida fica gostosa. Eu vou dizer aqui no programa, surgiu essa panela, vamos parar com isso, não tem sentido, não fica bem esse negócio. Tudo é espiritismo. Agora, nós não vamos confundir, não vamos fazer certas mistificações, certas maluquices, que tem algumas pessoas fazendo dentro de centros espíritas, por aí, 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 vir os espíritos mentores da casa, tirar a todinha e levar para o mundo bem distante, isso é maluquice, isso não tem sentido. Então, meus amigos, é importante que nós tenhamos um pouco mais de consciência acerca do que realmente é o espiritismo, essa doutrina muito mais profunda, muito mais sensata, muito mais bonita do que aquilo que imaginam aqueles que apenas estão frequentando centros para rezar, e para tomar paz, para beber água fluidificada e para cantar Quanta Luz. Então, meus amigos, é isso que eu queria dizer nesse início de programa. Mas o nosso entrevistado de hoje, ele é um presente de Natal para nós, é um presente de Natal porque é um entrevistado que você, telespectador, ama, você adora e eu muito mais, e você sempre pede, muitos pedem para mim, ele precisa voltar mais, já no tempo que você estava na Bahia, você tinha a desculpa de que ele estava longe e não podia participar tanto do programa. Mas já que você está em São Paulo, você tem a obrigação de trazer ele mais vezes. Só que ele tem uma agenda também, tem neném para criar, tem filhinhos, tem um monte de coisas. Mas está aqui com a gente hoje, para a nossa alegria, meu querido amigo, uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo, o doutor e mestre Sérgio Felipe. Sérginho, boa noite, Sérginho. Tudo jóia, Sérginho. E aí, cadê as novidades? Você esteve para a Europa agora também, né? Tivemos. Como é que foi essa sua peregrinação lá? Foi uma jornada. Fizemos Barcelona, Porto, Portugal, depois Milão, Bolonha, fizemos Turim, fizemos Lugano na Suíça. Na Suíça também, né? Você teve na Alemanha também, né? Depois Manheim na Alemanha, Düsseldorf e Paris. Que beleza! Mas, Sérgio, como é que está a prática espírita lá, em relação ao aspecto científico da doutrina espírita? Aquele aspecto que você aborda com tanta maestria? Não, lá na Europa eles não conhecem Allan Kardec. Allan Kardec é desconhecido. Não, mas... É, conhece menos, né? Do que nós aqui. Não tem, não tem. Eles não têm massa crítica. O Allan Kardec é desconhecido na Europa. Mesmo na França. Mesmo na França, né? Santo de casa não faz milagre, né? É, impressionante. Onde tem um movimento espírita mais... com mais volume é Portugal, porque há uma facilidade até da língua, de acesso à literatura e tal. Mas há uma... eles sempre se surpreendem com o espiritismo científico. Mas eu digo aqueles que já estão no movimento espírita, porque tem aqueles que já estão recebendo o Divaldo há muitos anos, Raul há muitos anos... Mas Allan Kardec são brasileiros, Allan Kardec. Brasileiros na Europa. São brasileiros que vão morar na Europa e são espíritas, ou se tornam espíritas. Mesmo lá em Portugal? Mesmo. Então a maior parte são brasileiros. Ainda, né? Ainda. E... Então, assim, a Europa mesmo, nós temos... Eu acho o seguinte, nós precisamos resgatar a imagem do Kardec na Europa. O que você atribui a isso? Eu atribuiria alguns fatores. Um deles, talvez aí, uma pressão inquisitória. Ainda? Sim. É mesmo? Mas de origem religiosa ou política? Religiosa. Ou ambas? Religiosa, acho que sim. Acho que existe um serviço de contra-informação, vamos falar entre aspas. Não é? Na Alemanha, por causa do nazismo. Porque o Hitler, ele queimou todos os livros espiritualistas. Então a geração pós-45 não tem, em alemão, literatura espiritualista. Não é brasileiro? É, existe uma aversão da população europeia à religião. Uma aversão. É, também é o que eles sofreram, também por causa da religião, né? Noito de São Bartolomeu... Mesmo você vê no Vaticano, por exemplo, a presença de turistas. Parece que o povo, mesmo na Itália, eles não querem saber de religião. Religião é um palavrão, vamos dizer assim. Bom, Sérgio, eu já até disse no programa aqui uma certa ocasião. E quando eu estive nos Estados Unidos, em 94, foi quando eu soube dessa informação por uma amiga minha, a Isabelita, lá em Miami. A Isabelita é uma colombiana, uma advogada, e que vive lá há mais de 40 anos, uma grande expositora espírita. E eu cheguei lá com aquela cultura que a gente tem, que diz que a maior parte do público americano é protestante. A gente acha isso, aqui no Brasil diz isso. E a Isabelita me falava assim, num jantar, que nós estávamos em um restaurante muito bom, eu falava, não, mas negativo, nada disso, a informação não é verdadeira. Falei, como não é verdadeira? É o que, então? Ela falou, a maioria do povo americano não é nada. Como não é nada, Isabelita? Ela me disse o seguinte, olha, isso precisa ser bem explicado no Brasil, porque o público, o universo de 100% do americano, tem 20% apenas que é ligado em religião, aí sim, desse universo de 20%, a maioria é protestante, mas a grande maioria do americano segue a orientação como europeu, não quer nem ouvir falar em religião. Está dentro disso que você... Ah, sim. Agora, interessante, apesar disso, por exemplo, todos os lugares que nós tivemos, estava lotado de espectadores e estrangeiros, europeus, então quando eles ouvem falar do espiritismo, na sua integração com a ciência, aí eles ficam doidos para ter acesso à literatura, eles ficam, nossa, é uma loucura. É isso que eu devia lhe perguntar, porque as suas palestras são umas palestras gostosas, não é querer agradar o meu amigo a quem eu tanto amo, não. Mas é uma palestra que qualquer pessoa que raciocina um pouco mais, que busca lógica nas coisas, que busca... Você está falando, eu estou fazendo cálculos, eu estou fazendo comparações, puxa, ele não está tentando me convencer de nada, ele não está me impondo doutrina do porquê sim. Então, com esse seu estilo, como é que você se sentiu lá? Porque eu sei que tem expositores daqui, no Brasil, que vão para lá, e mais com um discurso mais religioso. E eu queria, estou doido para saber, como é que foi o Sérgio Felipe? Como é que você se sentiu lá? Como é que o pessoal te abordava? Como é que foi o depois? Como é que eram os intervalos? Olha, para você ter uma ideia, lá na Itália, por exemplo, um senhor veio me procurar, dizendo assim, nossa, gostei muito das suas pesquisas. E falou, eu vou te dar o meu e-mail e o meu telefone para você se comunicar comigo. Eu falei, ah, está bom. Depois eu vim a saber que ele é um dos eminentes físicos italianos, foi até candidato ao prêmio Nobel. Foi mesmo, né? Eu falei, nossa, que coisa curiosa. E eles ficam maravilhados com a parte de pesquisa científica envolvendo espiritualidade. Porque se há uma aversão à religião entendida enquanto instituição, há uma busca por uma espiritualidade lógica. Lógica. Sabe? Há uma busca. Por isso que eu disse que Kardec é desconhecido, porque se conhecesse Kardec, ele seria best-seller na Europa. Como foi o professor Rivail, né? Sem dúvida. Como foi. Você sabe, eu soube de uma informação, eu estou louco para localizar essa pessoa que me deu informação. E ele dizia o seguinte, que existe um livro na Europa que fala sobre o professor Rivail. Diz que esse livro seria como aqui no Brasil, um livro que... Diz que o professor Rivail, como escritor lá, seria como, vamos dizer assim, um Paulo Coelho no Brasil. Toda vez que quando lança um livro, já tem pelo menos uns 300 mil já garantidos de venda, porque já tem um fã-clube que não está nem preocupado com o que vem dentro. Ele já conquistou, como se fosse o próprio Laí, como se fosse... Aqueles que estão sempre na veja, como mais velha dizem que o Kardec era assim, na época. E que esse livro que contava a história dele, que diz que ele... Que houve uma sugestão religiosa, política, para tirar o nome dele das enciclopédias da França, todas as enciclopédias da Europa. Você tem alguma informação sobre isso? Se fizeram isso, conseguiram. Porque você não encontra nada. Não tem nada sobre ele, né? Nada. Onde você encontra obras de Kardec é na livraria em frente ao cemitério, onde está enterrado o corpo dele, né? Lá em Paris, no Père Laché, né? É. Fora isso, você não encontra nada. Eu estive nas várias livrarias da Sorbonne, procurando, inclusive, livrarias especializadas em filosofia. Livrarias enormes, só de filosofia. Existem até livros sobre a questão espiritual, como, por exemplo, obras de René Descartes, a relação entre o corpo e o espírito. Não é? Mas, você não encontra nada sobre Allan Kardec. É impressionante. E Descartes? Porque Descartes também não era a flor que se gerava, também não, aqueles conceitos dele. Como é que o pessoal vê Descartes, né? Não, eu sou admirador do Descartes, viu? Eu também adoro Descartes. É, porque o René Descartes, ele falava da existência do espírito. Pois é! E que o espírito, ele tinha uma relação de comando com o corpo. Inclusive, ele que afirmava que a ligação entre o espírito e o corpo se dá pela glândula pineal. Ele já falava nisso, Descartes? Sim, foi Descartes que falou isso. Foi ele, foi, não sabia disso, não. Foi Descartes, é. O Leonardo da Vinci dizia que era no terceiro ventrículo, que é um espaço no cérebro onde se localiza o líquor, o líquido céfalo raquidiano. E a pineal está mergulhada ali, falando de uma forma simples, no terceiro ventrículo. Então, o Da Vinci dizia que era no terceiro ventrículo. E o René Descartes falava que era na pineal, o ponto onde convergiam as energias do espírito na relação com o corpo. A gente sabe que o espírito está ligado ao corpo, átomo a átomo. Mas existe um centro de massa, vamos dizer assim, um foco. Esse foco é na pineal. O René Descartes falava isso. Ele tem obras sobre isso. Eu preciso conhecer mais, eu preciso estudar mais. A gente poderia dizer que René Descartes, ele teve como base do seu pensamento, não é? Santo Agostinho, que aliás o Kardec também tem, no Evangelho Segundo o Espiritismo, não é? É tudo bem-aventuranças o Evangelho, porque isso é influência de Santo Agostinho, não é? É verdade. Foi notável também. Platão, não é? E Plotino. Plotino, Plotino. Bom, olha gente, vamos então formular suas perguntas aí para o nosso querido Sérgio Felipe. Coloca o telefone aí, pititinha, no vídeo. 011 São Paulo, cadê, cadê, cadê? 2-1-2-1-25-0-8. 2-1-2-1, estamos ao vivo de São Paulo para todo o Brasil. 2-1-2-1-25-0-8, formulei suas perguntas. Ou pelo fax, que, coloco fax agora, 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 vamos lá. Vai estar aí no vídeo, 2-1-2-1-20-71, formulei suas perguntas. E eu vou começar a fazer logo a primeira, que vem lá de Poças de Caldas, Minas Gerais, da Climênio. Beijão, Climênio. Doutor Sérgio, quando é que você vai vir aqui em Poças de Caldas? Estamos te esperando no sétimo encontro da doutrina espírita, do estudo espírita, que é magnífico, que é vento belo. Acho que depende de agenda, né? Como é que está, Sérgio? Ah, manda para a gente um e-mail aí, através do Alamar, da Rede Visão, para a gente ver na agenda. O problema é a agenda. É novembro de cada ano. É o vento mais... Porque isso é uma coisa interessante no Brasil. O espiritismo é tão solidamente impregnado no Brasil, que hoje em dia você não dá conta dos congressos que tem. É mesmo, é. É impressionante a quantidade de eventos que tem. Cada cidadezinha, cada que você vai, é uma população imensa ligada ao estudo. Tem muita gente estudando mesmo, viu? É maravilhoso. Não aparece nas estatísticas isso, viu? Diz que são dois milhões de espíritas, difícil de... Coisa absurda. Mas aquilo foi a maior mancada que o IBGE já deu. Porque eu conheço a pesquisa do Ibope, vi no Ibope no Rio de Janeiro, e o Ibope diz que são 20 milhões de kardecistas. O Ibope vai lá, chama kardecista. Só que o Ibope teve uma técnica de abordar o espírita, para que o espírita, que é espírita, dizer que é espírita. Ele teve uma técnica. Parece o que eles fizeram. Eles começaram a fazer um monte de perguntas, acerca de crenças na reencarnação, na imortalidade da alma. E tal, chegou um monte de crenças na reencarnação, e chegou a conclusão, e depois, aí não teve outro jeito. Mas o IBGE foi uma das maiores, muito caro. Qual é a sua religião? Católico, espírita, protestante? É pelo rótulo, então não dá para saber. Troca o microfone aqui, que ele... Está com algum problema mesmo? Filhinho, pega aquele outro microfone, traz para cá. Parece que você está um pouquinho embaixo. Assessor especial infantil. Vamos lá, meu belo pequenininho. Está melhor aí, gordinho? Está aí, Luiz? Agora parece que está melhor esse microfone, né? Está bem. Agora, 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 agora. Bom, deixa eu ler esse fax aqui. Olá, sou eu de novo, Alama. Sou artesã e estou sempre na televisão dando aulas. Não é que tem uma senhora em Minas Gerais, na cidade de Caeté, que também lhe assiste? Eu não a conheço, mas falamos por telefone. Ela se chama Luísa e pediu para que eu lhe enviasse. Um abraço e parabéns. Ela adorou o doutor Laí Ribeiro. Obrigado, Paula Arantes, São Paulo. Obrigado, Paula, pelo seu carinho. Aqui o de postos de casas. Aqui, esse aqui, quem é? Pergunta sobre o Evangelho. Caro Alamar, sei que existem espíritas que baseiam suas pesquisas no Evangelho, ou outro em pesquisas científicas e filosóficas, as quais eu mais me simpatizo. Te pergunto, já conhecendo a história das religiões, principalmente a católica e das interpretações da Bíblia, não seria um erro o Espiritismo continuar a tecer suas verdades baseada em um livro tão controverso? Um grande abraço. Maurício Dias, de Teresópolis, Rio de Janeiro. O Maurício acha que o problema não está bem no Evangelho, não. Está nas deturpações que os religiosos fizeram. Mas deixa eu passar para o Sérgio, responder essa sua pergunta aí. Sabe, Alamar, vou dizer uma coisa assim. Eu não acho que exista uma separação entre o Espiritismo religioso e o científico. Porque o conceito de religiosidade que o Espírita traz, ele tem uma base científica. E o conceito de ciência para o Espírita tem uma base religiosa. Tem uma base religiosa também, né? Então, é, porque em ciência o que se pesquisa? Se não a existência do Espírito, a realidade da vida, a ligação com Deus, é pesquisa científica, os reflexos no corpo, os reflexos da biofísica, da mediunidade. Isso é religiosidade, não é? E ao mesmo tempo, na medida que você utiliza a lógica para a compreensão dos temas religiosos, e na medida que você busca vivenciar na prática isso, vivenciar na prática é a mesma coisa que evidenciar cientificamente, não é? Porque se na prática funciona, então é válido. Então a prática religiosa, espírita, ela é de base científica. E a ciência espírita, ou a ciência dos Espíritos, ela tem base religiosa. Então não tem, é a mesma coisa, o Evangelho. O Evangelho, ele, seja na Bíblia, seja na interpretação que o Evangelho segundo o Espiritismo traz, que é uma interpretação da Bíblia, obviamente, não é? É um tratado de psicossomática. É um tratado de psicossomática. Quer dizer, no final da história, a psicologia e a psicossomática, a medicina psicossomática, vão ter que estudar o Evangelho. Porque você vê, as bem-aventuranças, por exemplo, são os caminhos, nos seus degraus, são oito bem-aventuranças, oito degraus para a felicidade. Não é? É verdade. Então é a conquista do santê, da saúde, da felicidade. Então o Evangelho também é científico. Sem dúvida alguma, né? Desde que ele bem-entendido, né, na sua essência, não muito igrejado, como fazem, né? Olha, eu quero informar aos amigos queridos de Vitória da Conquista, na Bahia, que o meu livrinho, Mulher Sai Boba Quem Quer, assim como já estava escrito, estão à vendas aí no Cairo Center. No Cairo Center, aí em Vitória da Conquista. Um abraço ao velho João Cairo, aos velhos amigos de Vitória da Conquista. Então você vai encontrar meu Mulher Sai Boba Quem Quer lá. Ok? Serginho, eu te perguntava outro dia, no programa da TV Gazeta, Não, eu não te perguntava não, você que fez a abordagem, religião faz mal ou faz bem? E você explicava que quando é que a religião faz bem, quando é que a religião faz mal. Acontece que muitas pessoas não tiveram talvez a oportunidade de ver aquele momento. Você poderia reportar, mas que foi uma das dissertações mais belas que eu já vi. Ah, isso daí, Ana Maraté, não sou eu que digo não. Isso daí foram pesquisas que foram feitas por pessoal da Unicamp e do HC. No estado de São Paulo, não é? Foram pesquisadas as religiões, o catolicismo, o protestantismo. Aliás, quero fazer uma vírgula que você havia comentado. Esses 20% de protestantes nos Estados Unidos são os que financiam as pesquisas sobre tratamento espiritual. É mesmo? É, porque o espiritismo surgiu nos Estados Unidos do protestantismo, né? É verdade, né? E hoje as grandes pesquisas sobre o tratamento espiritual, em posição de mãos, hands-on, channeling, que é o medionismo, e o prayer, intercessory prayer, que é a prece, a prece intercessória, todas as pesquisas são financiadas pelos protestantes. A fundação Templeton, por exemplo. Só que o protestante lá não é como esse aqui do Brasil, né? Eu não sei, eu conheci pastores aqui no Brasil, que fiquei impressionado com a sabedoria, sabe? Ah, tem pastores, notável. Você sabe que outro dia eu estava conversando com um pastor que foi bisneto do Biserra de Menezes. Mas de uma sabedoria impressionante. Então foram pesquisados o protestantismo, o catolicismo, o espiritismo kardecista e os cultos afroameríndios. E a conclusão que se chegou é o seguinte, que havia melhora da saúde quando o indivíduo usava a religião como elemento de autoconhecimento e de reforço para que ele pudesse superar com as suas próprias pernas os problemas. Então, nesse contexto, a religião faz bem à saúde. Agora, quando o indivíduo usava a religião como barganha, tipo assim, bom, se eu pagar aquela promessa, eu vou conquistar tal coisa? Se eu for trabalhar no centro espírita, Deus vai me dar em troco tal coisa? Se eu der para os pobres tal coisa, Deus vai me dar em troca tal coisa? Essa coisa da barganha com Deus, isso daí diz que não dá bom reflexo não, não dá certo não. Tem que ser a religião como um instrumento de desenvolvimento pessoal e de superação. se eu passar no vestibular mesmo sem querer nada com o estudo, né? É um negócio sério, rapaz. Olha aqui, lá de Campinas, o Carlos, diz o seguinte, no congresso da LBV, tinha um espírito que demorou sete dias para chegar. Como ele se locomove aí? Eu não sei, não. Você pergunta isso lá, pessoal, da LBV, isso aqui. Bom, de salto aqui em São Paulo é a Eva. Ela transmite votos natalinos, admiro demais o senhor. E quando o senhor vai para a TV aberta, eu não sei se você vai comigo, eu consigo. Nós vamos para a TV aberta a qualquer hora, nós dois. Deus quiser. São José do Rio Preto, São Paulo, é o Paulo. Pergunta, doutor Sérgio, como o Espiritismo vê a medicina... Antroposófica. Antroposófica, e qual a sua opinião a respeito? Ah, puxa. Olha, eu sou um admirador do Rudolf Steiner. O Rudolf Steiner, ele é alemão, no século XIX, não é? Ele faz par com o Hahnemann. Para você ter uma ideia, o Hahnemann é um dos que... Pai da homeopatia, né? É, e é um dos que traz textos do Evangelho segundo o Espiritismo. É o Hahnemann. Está bem direto, assim, do Evangelho segundo o Espiritismo? É o Hahnemann. Há textos do Hahnemann no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? É mesmo. É o Hahnemann. É o Hahnemann. É. É ele? É. Eu não sabia que era o mesmo, não. Pensei que era outro Espírito. É. É o mesmo Hahnemann. O Hahnemann, ele falava de passe, de mediunismo, sabe? Ele falava diretamente, assim, passe. Direto, assim, tem um capítulo do Organon que fala sobre o passe. Como deve ser aplicado, como é que é, em que condição. Inclusive, como a medicina, ela é uma prática, a medicina homeopática, é uma prática oficial, sendo o passe uma técnica da homeopatia, o passe é de prática médica. O passe é um termo médico. O passe é um termo médico. É mesmo, né? E o Rudolf Steiner, a medicina antroposófica, ela não é oficializada. Mas a filosofia médica que está por trás da medicina antroposófica, trazida pelo Rudolf Steiner, é de uma profundidade, casa perfeitamente com os estudos espíritas. Os espíritas devem estudar o Rudolf Steiner. Olha, que bom. Como deve estudar o Hahnemann também, né? Fala em Hahnemann, fala em homeopatia. Você que vive nos meios onde praticamente se determina o que é oficial na medicina brasileira, porque a USP é um referencial na medicina brasileira. Como é que está a homeopatia hoje? Ela é uma especialidade médica como outra qualquer, como a cardiologia, a psiquiatria? A homeopatia é uma especialidade médica, como é a cardiologia, a clínica médica, a psiquiatria. Você pode ser especialista em homeopatia. Oficialmente. Você acha que o negócio de florais de bar, o que é isso? O que vem a ser esse tipo de... É isso? É a homeopatia também ou é outra coisa? Não, não é. É a medicina alternativa. É uma medicina energicista, né, também. Na verdade, os florais de bar não são da prática médica oficial. A homeopatia é. Homeopatia, sim. É. Agora, você veja que coisa curiosa, né? Mesmo os medicamentos alopáticos, nós conhecemos muito pouco deles. Sabe que um medicamento clínico, para hipertensão ou para dor de estômago, por exemplo, ele tem 30% de efeito placebo, efeito psicológico. Se for um medicamento psiquiátrico, para insônia ou para qualquer distúrbio psiquiátrico, depressão, etc., 60% de efeito placebo. É mesmo? Ah, é. É. Psiquiátrico também é efeito placebo? Fora disso, você tem as respostas individuais de cada pessoa ao medicamento. É pouco conhecido, não é? Então, há um campo imenso de pesquisa, não só para florais de bar, homeopatia, medicina antroposófica. Há um campo de pesquisa imenso nesse sentido. Não só sobre o ponto de vista energético, mas também do ponto de vista simbólico. Porque o efeito placebo, ele é de alto impacto na resposta medicamentosa. Bom, Sérgio, nós estamos em uma véspera de Natal, podemos estar fazendo até um programa aqui, festivo, cheio de Papai Noelzinho aqui, um monte de coisa, comemorando. Mas eu não posso deixar de considerar que muitos telespectadores nossos estão vivendo esses problemas, inclusive os problemas que muitos têm na época de Natal, da angústia, da infância traumatizada, aquela coisa toda. E jamais iríamos dispensar a oportunidade de ter você aqui como um médico, um psiquiatra, um pesquisador e um espírito, um médium notável, também um conhecedor do espiritismo, para falarmos um pouquinho sobre depressão e obsessão. É, tá. Que orientação se tem a dar para as pessoas nessa época, nesse momento, Sérgio? Obsessão, toda depressão tem origem obsessiva? Qual é a sugestão para os dias atuais, para esses momentos? Você sabe, Alamar, que eu comecei a estudar a psiquiatria, porque faço pesquisa na área de neurociências. Então, a minha tese de mestrado, ela foi sobre a ultraestrutura do cérebro. E também, vamos dizer assim, por algum tempo, eu fui, assumi a direção clínica da unidade de longa permanência das Casas André Luiz, onde há 800 casos de malformações cerebrais, com distúrbio de comportamento, etc. E fui obrigado a estudar a psiquiatria. Então, eu entrei na clínica psiquiátrica pela área da neurociência. Então, a minha formação é na área de neurociências. Então, estudando no cérebro as áreas de comportamento, existe uma área no cérebro, que é o hipotálamo, que registra quatro funções de comportamento, entre muitos outros. Principalmente a fome, transita lá o sistema reticular, que é ligado ao sono. A agressividade, que você tem a autoagressividade, que é a depressão e a fobia. E a heteroagressividade, que é a irritabilidade e a violência. E a sexualidade. Então, esses circuitos de comportamento estão no hipotálamo, lá no centro do cérebro. Quando a pessoa, ela capta uma influência espiritual, vem pela pineal, essa mensagem é como no telefone celular, que guarda um recado. Esse recado é, vamos dizer assim, é ativa essa área do hipotálamo, provocando uma perda de controle desses comportamentos. Então, perda de controle da área da fome, como nas bulimias nervosas, ou na alimentação compulsiva, ansiógena. Distúrbios da sexualidade, que não quer dizer homo ou heterossexualidade, mas a dificuldade de formar vínculos. Distúrbios da agressividade, irritabilidade, violência, depressão ou fobia. E distúrbios do sono, entendeu? Perda de controle nesses sistemas, está ligado à interferência espiritual. Porque quando o indivíduo, ele tem uma alteração, mas ele tem um domínio ainda, então é uma coisa psicológica. Mas quando a perda de controle, em que você não encontra mais as referências lógicas causais daquele problema, já tem uma influência espiritual. E o Jung, você sabe qual o Gustav Jung, trabalhou com Freud, foi também aluno de Charcon e Salpetrier. Ele dizia, ele usava um termo, a causalidade. Existem casos em que você vai pesquisar uma origem psicológica ou biológica, para a dimensão daqueles sintomas, e não encontra uma causa. Então, é porque existe influência de espíritos. Aliás, por influência do Jung, é que no Código Internacional de Doenças atual, existe um item, é o F44.3. Estados de transe e possessão por espíritos, passa a ser termo médico oficial. Está assim, a coisa, mas isso é coisa recente ou já faz? Não, é coisa recente. Coisa recente. Então, a depressão, quando ela assume, assim, o indivíduo perdeu o controle sobre a melancolia, sobre os estados de tristeza, é já porque está associado a síndromes de ligação espiritual simbiótica, que são as obsessões. E aqueles médicos, aqueles seus colegas, que já são mais materialistas, não admite, importa se alguma, como se diz, misturar as coisas, porque tudo que é espiritual, eles acham que seria religião, seria crendice, como é que eles estão administrando isso? Não, o médico que acha que as questões espirituais são crendices, ele tem que dizer, ele tem que ser honesto de dizer, que é a opinião pessoal dele. Mas ele não pode falar isso em nome da medicina ou da ciência. Mas eles nunca dizem, nunca dizem que é o pessoal. Não, mas aí é uma questão, a gente tem que ter honestidade, né? É uma questão de honestidade. Você dizer assim, olha, essas coisas de vida após a morte, de espiritualidade, etc., não são da alçada da ciência, é sua opinião pessoal. Não é a opinião da ciência. Porque a ciência, ela não pode dizer do que não provou. O materialismo, 400 anos depois de René Descartes, não há um trabalho científico que tenha provado que o materialismo seja a realidade existencial. Nunca um materialista trouxe prova científica do materialismo. É verdade. Não é? Então, a visão espiritualista, ela está, a baila, e, vamos dizer assim, ela tem vida dentro da ciência. Não é? E dentro da medicina, sobretudo, também. Então, quando a pessoa nega a questão espiritual, ela está falando em nome pessoal. Ela não pode falar em nome da ciência nem na medicina. E o paciente vai buscar uma opinião da medicina, ele precisa de ter também acesso a esse conhecimento espiritual. O médico tem que saber falar do espiritual também. Eu aconselharia os médicos a se atualizarem, pegarem a literatura oficial sobre o assunto. É isso mesmo. Acho que é preciso um pouquinho mais de humildade. De fartura no Paraná, Maria pergunta o seguinte, Dr. Sérgio, o filho da minha irmã teve paralisia cerebral. Um dia, minha irmã se viu tomando conta dele, ou seja, ela saiu do corpo, e a cunhada dela disse que, nesse momento, ela falou... Falou o quê, Chacrinho? Olha... Falou... Mole como se ela estivesse... Não sei se é mole... Como se ela estivesse bêbada. Pode uma pessoa sair assim do corpo? Não sei como... É, ela está falando de desdobramento, né? Acho que deve ser de desdobramento. Nossa, é tão comum esse tipo de fenômeno, saída fora do corpo. Inclusive, existe um período do sono, que é um período hipnagógico, pouco antes de dormir ou pouco antes de acordar. Esse fenômeno de desdobramento é muito comum nas pessoas e é considerado uma pseudo-alucinação na neurologia. Pseudo-alucinação é falsa alucinação, quer dizer, não é alucinação. É um fenômeno que ocorre normalmente nas pessoas. Sensação de saída fora do corpo, não é? Essa é uma linha de pesquisa fabulosa da medicina. E aí precisa ser estudado também. Ah, sem dúvida. Tem muitas hipóteses interessantes sobre o assunto. Olha, daqui de São Paulo, um dos amigos mais queridos que eu tenho, é o José Basílio. Um abraço, José Basílio. Você sumiu, rapaz. Você precisa aparecer aqui, hein? Isso é um convite, uma intimação, viu? Doutor Sérgio, na USP, existe alguma pesquisa de fenômenos físicos? Caso não exista, por quê? Fenômenos físicos devem ser materialização, coisa assim, espiritual, não é? Eu acho que os espíritas não foram lá na USP pesquisar. Por isso, não tem. Lá na USP não tem. E se fosse, será que abriria as portas? Ah, sim, sem dúvida. Eu estudei na USP, é medicina, né? Depois eu fiz o meu mestrado lá. Atualmente, eu não tenho uma ligação oficial com a USP, mas tenho programas de pesquisa em andamento em comum com a universidade. Então, eu tenho algum conhecimento lá dentro da Universidade de São Paulo e a abertura para pesquisa espiritual. Mas os espíritas não vão lá para fazer pesquisa. E não fazem força para isso. Então, acaba não tendo. Eu acho que essa pesquisa sobre efeitos físicos é de interesse da ciência e é de interesse dos espíritas. Os espíritas deviam se interessar em serem cientistas também e irem lá pesquisar. Talvez, em nome da humildade, não vão lá, deixa eu... Bom, de Santos, aqui em São Paulo, Marcelo pergunta, Dr. Sérgio, até onde a religião auxilia a ciência e até onde a ciência auxilia a religião e onde elas se convergem? Ah, puxa, isso daí... Isso é uma coisa importantíssima. A religião e a ciência, elas convergem para um postulado fundamental, que é a verdade absoluta. é absoluta a verdade daquilo que é eterno. É eterno. Deus é eterno, a vida é eterna, o amor é eterno. Então, vamos dizer assim, uma ciência sem Deus, sem amor e sem vida é uma ciência afadada ao fracasso. E uma religião sem Deus, sem amor e sem vida também é afadada ao fracasso. Olha, você veja bem. A nossa ciência, boa parte, a maior parte do orçamento da nossa ciência, está voltada para a produção de armas, para a guerra. Então, como é que vai se descobrir a vida, o espírito, em universidades, que tem boa parte do orçamento voltado para a produção balística, vamos dizer assim. Terrível, né? Então, a ciência voltada para a guerra, para a morte, não descobre a vida. Da mesma forma, a medicina, hoje em dia, se discute eutanásia e aborto. Quando se fala de vidas, fala-se de viagra. Não é? Então, os orçamentos estão voltados para isso. Então, como é que vai se descobrir o espírito, descobrir a vida? Não é? Então, a... Quanto tempo perdido, então. Onde que a ciência e a religião convergem? Nesse princípio ético fundamental. A ciência pela vida. A ciência por Deus. A ciência pelo amor. A religião por Deus. Pelo amor e pela vida. Esse é o ponto comum de tudo. Dos dois sistemas. Agora, a ciência trata da razão. A religião, ou a religiosidade, trata do universo incognicível. Aquilo que a razão não alcança. Você não vai pensar que você vai entender tudo na vida. Não vai. A maior parte do que circula na tua vida vem pelo sentimento. Não vem pela razão. E a ciência não vai tratar do sentimento. O sentimento é uma vivência religiosa. Então, veja bem. A fé raciocinada. Porque a fé é a consciência que a pessoa tem nos caminhos de sua predestinação futura. Então, a fé exige autoconhecimento. Mas a religião, não. A religião, ou a religiosidade, trata do incognicível. O que faz parte da religiosidade? Os sentimentos, as emoções. Bom, isso não pode ser abordado pela filosofia. É a mesma coisa. Uma coisa é você ouvir uma música de Beethoven. A nona sinfonia de Beethoven. E você vai sentir. Outra coisa é um crítico de música filosofar em torno da nona sinfonia de Beethoven. São coisas completamente diferentes. ambas são importantes. Então, o indivíduo precisa sentir a vida, sentir Deus, vivenciar. Isso é religião. É o incognicível. Agora, ele também precisa de pensar. Ele precisa de filosofar e fazer ciência. Isso é o racional. Agora, a vida não é construída só pelo racional. Os filósofos estruturalistas já diziam a vida é uma descontinuidade. Quer dizer, existe uma parte da vida que a gente não entende. Mas que não é para entender. É para sentir, para viver, para se emocionar. Então, eu acho que o ponto de convergência é o amor à vida e Deus entre ciência e religião. São postulados. Como na geometria e na engenharia, existe o postulado de Euclides. Se você não admitir que existe o ponto, a reta e o plano, não tem prova científica disso. Você tem que admitir. Existe o ponto, a reta e o plano. Para começar a existir a geometria e a engenharia. Senão, não existe. Então, a mesma coisa. O postulado da ciência básico deve ser Deus, o amor e a vida. Aí começa a ciência. Assim também a religião. Senão, a religião começa a fazer guerra. Tem que ter um alicerce, espécie de alicercezinha. Começa a ter um... Não é? Agora, você não vai pensar que a vida, ela pode ser completamente explicada ou entendida pela razão. Nós temos que usar muito no dia a dia da emoção. e a religião ou a religiosidade é que vai tratar da questão. Bom, eu quero informar os meus amigos associados do Clube Visão algo que eu já informei semana passada. Muitas pessoas receberam dois boletos. Muitos, não. Todos os nossos amigos associados receberam dois. Houve uma falha do banco. O banco, o seu centro de processamento lá, mandou o arquivo errado que nós tínhamos mandado antes porque quando a gente manda a gente manda um arquivo é possível ter um CEP errado, um CPF errado, ele manda que a gente corrige. Corrige e transmita de novo. Só pode ser impresso o boleto para os associados quando tiver tudo certo. Só que o banco equivocou. Mandou o errado que tinha antes e depois mandou o certo. Quer dizer, ficou uma confusão danada, mas fica aí registrado. você que recebeu dois, rasgue um. O que vale é apenas um desses boletos aí. Eu quero lembrar aos amigos associados do Grupo Visão também que nós estaremos mandando agora em dezembro, nós estamos mandando acumulado os brindes do mês para não, porque fica um custo muito elevado de correio e aí houve um aumento de correio terrível. E sabe como é que é? Eu não quero aumentar o valor da mensalidade do Grupo Visão. continua hoje o mesmo valor que foi instituído em 2001 quando ele foi criado. E a gente está mandando de dois em dois meses. Nós mandamos em novembro os brindes de setembro e outubro. E agora em janeiro estão seguindo dois brindes também referente a dezembro e janeiro. Graças a Deus a coisa agora está funcionando para valer como está funcionando. Graças a Deus está indo bem e em janeiro está seguindo. Não vale a pena seguir agora em janeiro primeiro por duas razões. Que não estão impressos saindo os livros. E segundo que o mês de dezembro é uma loucura. Os correios aí com esse negócio de cartão de Natal o volume quadruplica o tráfego de correspondências no correio. Então em janeiro a gente está mandando para vocês lá para o meado do mês os brindes de dezembro e janeiro. Mais uma vez muito obrigado pelo seu carinho pelo seu afeto e pela compreensão de muitos amigos telespectadores em relação ao sufoco que tem passado este amigo aqui. Eu estive em Dayatuba na quarta-feira semana passada em Dayatuba é a terra do Sérgio visitando meu querido um amigo Vladimir Olivier que criatura magnífica ele um dia vai vir aqui eu chamei ele e disse não vai ele tem cada trabalho extraordinário mais de cem romances da mais alta qualidade recebido eu fiquei impressionado ele mostrando as coisas lá no computador que homem notável que família maravilhosa sua esposa e aproveitei para ver a minha amiga Zuleiman também outra média extraordinária de Dayatuba vamos voltar lá semana que vem vamos novamente em Dayatuba pode preparar aquele café gostoso aí para de meio da tua casa que nós vamos estar firme e forte aí e você que assiste o programa pela primeira vez se desejar ajudar a manter esse programa no ar torne-se sócio do Clube Visão também ligue para cá durante a semana o telefone é esse que a pata vai colocar aí no ar 011 251 0401 a pessoa paga 15 reais por mês como associado e todo mês recebe um brinde um livro um CD ou um DVD que cujo valor se fosse comprar numa livraria custaria mais de 15 reais e você está ajudando a manter o programa no ar se desejar mandar por e-mail também é clube arroba redivisao sem acento ponto net é ponto net não é ponto com ponto br não se quiser me mandar para o meu e-mail pessoal também é alamar arroba redivisao ponto net e vai ficar repetindo aí no vídeo para você uma outra pergunta aqui bastante interessante lá de Juazeiro na Bahia Pedro Lopes de Farias para o doutor Sérgio Felipe em suas viagens ao exterior o senhor entrou em contato com algum pesquisador da transcomunicação ah interessante essa tinha gente eu ensino na Suíça lá na Suíça na Suíça até curioso porque foi por acaso que eu encontrei uma senhora que lideram pesquisas em transcomunicação lá na Suíça e como é que está isso lá? ah eu na Suíça é engraçado você sabe que em Genebra tem o trabalho da Tereza é um trabalho espírita fora de série mas assim os suíços em si a grande questão é cativar os suíços porque o brasileiro que está na Suíça é outra história Terezinha Reis é a mãe do André Luiz e é interessante que essa senhora ela representava um grupo lá na Suíça que se interessava por transcomunicação mas infelizmente eu não pude me aprofundar porque nós estávamos de passagem porque você imagina nós fizemos ali quase 10 cidades palestrando a gente dá uma palestra já no dia seguinte já tinha que sair e tal não deu pra aprofundar mas eu peguei os contatos pra gente poder estar conversando e aqui outra de Petrópolis Raquel de Petrópolis do Rio de Janeiro a Bela Petrópolis doutor Sérgio o que você me diz sobre teosofia de Blavatsky ah puxa aqui em São Paulo teve uma peça não sei nem se está em cartaz ainda fabulosa Blavatsky Madame Blavatsky está no Teatro João Caetano excelente a peça né Blavatsky mas eu acho que a teosofia da Blavatsky é de uma ciência que merece ser estudada viu eu acho que a Blavatsky teve uma vida conturbada né como só ia acontecer com todo ser humano né mas a teosofia da Blavatsky é uma obra fora de série ela prega a união entre ciência e religião não é ela você vai encontrar muito ponto muito ponto de coincidência com o Messias Allan Kardec opa né bem que o Allan Kardec foi um codificador ele foi um pesquisador a Blavatsky vamos dizer assim ela tudo bem foi uma pesquisadora também mas ela era uma médium né ela recebia praticamente aquelas comunicações que ela colocou na extensa obra fabulosa obra da Blavatsky beleza Conceição de São Paulo capital doutor Sérgio eu gostaria de saber o seu telefone para consultas e o lugar onde você atende tá aí no vídeo a Tiana tá botando aí no vídeo mas eu não posso colocar não pode botar o telefone é proibido pelo CRME eu não posso fazer propaganda do consultório na televisão você já imaginou não posso eu acho o seguinte você tem alguma dificuldade alguma coisa emita aqui pra televisão não é e a gente vê como pode estar fazendo infelizmente assim eu não tenho condição de permissão pra fazer esse tipo de é verdade não pode de Pelotas no Rio Grande do Sul gauchada querida é o Edson minha esposa está fazendo tratamento psicológico e psiquiátrico há três anos com muitos remédios ora ela está bem ora está mal o problema da ansiedade é causado pelos remédios ou é espiritual? ansiedade é pra explicar a ansiedade é pode unir o útil o agradável a ansiedade tem a ansiedade de adaptação é quando você fica ansioso por exemplo que vai fazer uma entrevista vai está passando por um problema objetivamente ou concreto não é é a ansiedade agora existe o transtorno de ansiedade que é não há nenhum motivo aparente o indivíduo ele tem uma ansiedade complexa que é um medo de não se sabe o que acontece quando a pessoa acumula dentro de si sentimentos opostos por exemplo ter raiva da mãe ama-se a mãe mas ter raiva da mãe então são sentimentos opostos ou por exemplo estar fazendo coisas que contrariam a sua própria ética a sua própria índole então isso entra em choque dentro de si então esse tipo de choque de sentimentos opostos gera o transtorno de ansiedade aí o transtorno de ansiedade ele vai ter muito efeito físico o indivíduo tem aceleração cardíaca tem distúrbio digestivo tontura ele pode ter aumento da pressão arterial enfim uma série de sintomas físicos e sintomas psíquicos depressão fobia despersonalização desrealização transtorno obsessivo compulsivo insônia perda de memória perda de concentração ele pode ter também uma coisa que chama hiperestesia fica com os órgãos dos sentidos a flor da pele inclusive a mediunidade então a pessoa com transtorno de ansiedade ela fica com a mediunidade ativada mais fácil de receber influências que fazem com que a pessoa perca o controle da situação e pode levar aos mais variados padrões de alteração psiquiátrica então a melhor coisa aí é assim quando há necessidade de usar uma medicação usar a medicação e fazer um acompanhamento psicológico para buscar o autoconhecimento e o autodomínio e fazer o tratamento espiritual não tem erro a pessoa que associa esses esses três focos do problema com perseverança e empenho a pessoa melhora tem bom prognóstico que bom de São José do Rio Preto é o Paulo doutor Sérgio como espiritismo ah bom antroposófica já o que deixa a criança também de salto também te votos mas e agora que bem que foi de São José dos Campos o Guilherme ele viu uma entrevista do Renato Preto a vida é assim assim é a vida não entendi bom é me diga uma coisa e quando o centro espírita ele não ele não está preparado por a questão dos dirigentes os os condutores da casa para entender o que é o processo obsessivo ou a pessoa que procura a casa não vou dizer o paciente porque ela não é um hospital ou uma clínica quando ele não consegue definir quando é que a pessoa deve ir ao médico e termina com apelações não aqui tudo vai ser resolvido como é que a pessoa deve se comportar diante de um caso desse qual a saída não normalmente o centro espírita de boa orientação ele ele coloca que o tratamento espiritual não substitui o tratamento médico não é sem dúvida agora um problema grave de saúde pública em geral é o médium ou o centro espírita ou o templo religioso seja o que for dizer para a pessoa olha pare o tratamento médico e só faça o tratamento espiritual isso daí principalmente eu já vi casos de câncer casos de moléstias graves o paciente acabar abandonando o tratamento médico ele piora entende e depois o centro espírita ou o médium não se responsabiliza por aquilo porque o médico tem responsabilidade jurídica sobre o caso não é então o ideal é o equilíbrio o equilíbrio é fazer o tratamento espiritual mas também fazer o tratamento médico o que acontece o tratamento médico acaba tendo melhores resultados o médico fica inspirado positivamente para orientar boa conduta e o paciente ele tem um prognóstico muito melhor quando ele associa isso então eu acho assim o espiritismo o movimento espírita daria um grande benefício para a saúde pública se divulgasse esse conceito não abandone o tratamento médico associe com o tratamento espiritual porque um vai beneficiar o outro e os dois vão beneficiar o paciente isso é coerência espírita Renato Preto coloque aí o trabalho belíssimo nesse companheiro 23 anos de projeto 8 espetáculos 5 milhões de espectadores Vidas Passadas texto Serano Rosalem uma homenagem a Chico Xavier Vidas Passadas com Renato Prieto Rogério Faria Maíra Góes Fabíola Jardino Walter Margais Informações 38133769 38133769 No teatro Vanucci aí no Rio de Janeiro está uma beleza essa peça está muito bonita como todo o trabalho do meu querido amigo Renato Prieto uma beleza ele é simplesmente genial mas gente o que é bom dura pouco né e essa hora passou tão rapidinho eu sei que vocês vão ficar com gosto de Quero Mais mas ele vai voltar outras vezes nós estivemos juntos essa semana e já combinamos um esquema de fazer um quadrozinho aqui no programa né Sérgio como a gente fazia na Gazeta com prazer viu Alamã vamos fazer o quadrozinho aquela coisa estamos à disposição beleza com prazer a sua mensagem final nessa festa de Natal para esse Brasil que te ama e te adora Puxa eu acho o seguinte que o Natal ele é o aniversário de Jesus e Jesus tinha uma preocupação com as pessoas que tinham sofriam de dores e sofriam com a vida então eu acho que o Natal deve ser dedicado ao atendimento das pessoas sofridas e acho que há uma certa subversão do Natal na medida em que está voltado para o comércio não é e o Natal deve ser o dia de Natal deve ser um dia dedicado a confraternização e ao atendimento das pessoas que estão passando fome do corpo e fome do espírito eu acho que esse deve ser o Natal do espírita deve ser o Natal de todo brasileiro de todo cidadão é isso aí Sérgio você sempre dando aula para todos nós não só para os telespectadores para mim também para todo mundo porque você é uma das expressões mais notáveis do espiritismo doutor Hernani retornou a pátria espiritual mas o Sérgio está firme firme e forte aqui com a gente e outras aulas ele trará aqui para todos nós obrigado Brasil muito obrigado pelo carinho felicíssimo Natal refletindo no aniversariante e não nos interesses comerciais encerra com o evangelho aí Tina esse som lindo do evangelho aí bonito para todos nós beijo Brasil tchau tchau o que você acaba de falar se escandalizaram mas ele respondeu toda planta que meu pai celeste nunca plantou será arrancada deixe-nos são cegos que conduzem cegos se um cego conduz um outro eles caem ambos no abismo São Mateus capítulo 15 versículo de 1 a 20 9 enquanto ele falava um fariseu lhe pediu para que fosse jantar em sua casa e tendo Jesus ido lá se pôs à mesa e o fariseu começou então a dizer consigo mesmo porque não lavou ele as mãos antes de jantar mas o senhor lhe disse vocês fariseus tem grande cuidado em limpar por fora o corpo e o prato mas o interior de seus corações está cheio de rapinas e de iniquidades insensatos é o que são quem fez o que está fora não fez também o de dentro São Lucas capítulo 11 versículo 37 a 40